Essa aqui é uma denúncia grave, um atentado contra a democracia do Brasil. Eu sou o Marçal e agora são quase meia-noite e todo mundo aqui em casa está dormindo e eu não consigo dormir da injustiça que está aqui entalada na minha garganta. O que está acontecendo no Brasil é que está tendo supressão de direito político, existe perseguição política e estão fazendo de tudo, absolutamente, para tirarem a minha candidatura. Eu entendo o que é um jogo político, é perseguição política, mas não faz sentido. Um cara igual o Lula que segundo as pesquisas está liderando a campanha, a corrida eleitoral, está preocupado com um cara que tem 1%. Você que não me conhece, eu sou o Marçal, meu Instagram está aí. Mas eu vim aqui e fui pedir ajuda, vim pedir ajuda da justiça, vim pedir ajuda dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, das pessoas que são influentes da internet. Eu não estou pedindo sua ajuda para eu ser presidente do Brasil, mas para ter o direito de ser candidato. Fui aprovado de forma unânime no dia 31 de julho, numa convenção, com data tudo aberta, seguindo a legislação eleitoral, com edital, publicado, virei candidato, o primeiro candidato a ser registrado. E sabe o que está acontecendo? A justiça deu uma liminar para o antigo grupo que liderava e desviou 50 milhões de reais do PROS. Esse grupo em menos de 24 horas sentou na frente do PT, está aí, você pode ver. E eles estão querendo cancelar minha candidatura para dar todo esse fundo eleitoral. Eu que sou o único candidato e de forma espontânea não vou usar fundo eleitoral. Tem outro candidato que não vai usar porque é da força do partido, o partido abriu mão de fazer isso. Eu não queria falar isso, mas o Lula é tão ladrão que ele quer roubar minha candidatura e eu vou resistir até depois do fim. Isso não vai acontecer. Nesse mesmo dia que eles tomaram posse, eles não explicaram ainda esse desvio de 50 milhões de reais da gestão anterior. Eles colocaram o José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Dilma Rousseff, para entrar no caso. E eles acabaram tomando partido e estão fazendo uma desossa com mais de 1.500 candidatos. Você sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque existe um terrorismo eleitoral. Para parecer que só tem dois lados. E eu não quero tirar sua atenção em relação ao seu político de estimação. Continue gostando dele, mas faça de tudo para a liberdade continuar existindo no processo eleitoral. Eu só quero o meu direito. Então, a partir de agora, isso persistindo, eu me considero, e o mundo inteiro vai saber disso, que eu sou um perseguido político. Eu não vou abrir mão da minha candidatura. Eu vou até a última consequência. Você se precisou, eu vou na ONU, mas eu acredito que o povo, se o povo entender o que é liberdade, se você que está me assistindo puder compartilhar esse vídeo, essa injustiça que estão fazendo comigo, o Brasil vai acordar, o judiciário vai acordar, o Tribunal Superior Eleitoral, com maestria, vai revogar essa atrocidade. Essa nova direção que quer entregar o partido inteiro para o PT, eles simplesmente fizeram uma ata ilegítima, eles fizeram uma convenção, a liminar chegou nas mãos deles às 12h45, em menos de duas horas, eles já estavam fazendo a convenção, sem chamamento, sem cumprir edital, sem cumprir o estatuto do partido, não faz o mínimo sentido. Eu não estou pedindo sua ajuda para ser presidente, eu só quero ajuda para a legislação ser cumprida, para você continuar vivendo uma democracia. Não tem nenhum medo de perder a eleição. Agora o meu receio é da democracia ir para os lixos. Alguém que tanto defende, alguém que assina a carta e não tem a capacidade, a hombridade, de ver pessoas concorrendo junto com ele, mas morre de medo de alguém que tem 1%, será que esse é motivo de preocupação para alguém que vai ganhar no primeiro turno? Se você é um bom brasileiro, você não ferra brasileiro. E eu peço, eu faço esse apelo, divulga isso. Por mais que alguns não vão divulgar, faça por muitos que não vão fazer. O Brasil precisa realmente de ajuda. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. E a democracia vai prevalecer no Brasil.